Olá! Nesse vídeo, vou mostrar como você pode adicionar e designar o seu domínio ao seu website Wix. Se você já conectou o seu domínio a Wix através do registrador do seu domínio, e ainda assim está visualizando uma página de erro do Wix como essa, pedindo que você finalize o processo de conexão, você simplesmente precisa conectar um documento ao seu domínio. Para fazer isso, faça o login na sua conta, vá para Minha Conta, clique em Gerenciamento Premium, Domínios. Sob o site Wix, você verá qual o documento ao qual o seu domínio está conectado. Se nenhum estiver selecionado, clique no domínio. No campo do site Wix, clique em Alterar. Agora, apenas escolha qual documento você quer conectar a esse domínio. Depois, clique em Salvar e Concluído. E pronto! Você pode ver agora que seu domínio está conectado ao seu website Wix.